Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 19 de janeiro, nós estamos numa sexta-feira, quase final de nossa semana e estamos lendo essa história bonita, é um livro de história, primeiro livro de Samuel, segundo também nós estamos no capítulo 24, versículo de 3 a 21 o que aconteceu? Então Saúl prometeu que não ia matar o Davi, reconhecia o que ele fez, mas foi de passagem logo depois ele resolveu acabar mesmo com o Davi, porque achava que Davi ia tomar o lugar dele então ele arrumou 3 mil homens, 3 mil soldados e foi atrás de Davi nessas alturas do campeonato, Davi já tinha fugido, os irmãos foram com ele e todas aquelas pessoas que eram perseguidas foram com Davi Davi então tinha um pequeno exército com ele, pequeno não, até um exército bom e foi refugiar em outros lugares e o Samuel foi, então eles chegaram lá num determinado lugar e o que aconteceu? naquela região Davi estava presente e Davi, com alguns soldados, estava no fundo de uma gruta e o Saúl, ele entrou nessa gruta, é interessante até esse trecho aí parece que desfaz um pouco de Saúl, diz assim havia ali uma gruta onde saiu, Saúl entrou para satisfazer suas necessidades cuidado Saúl e Davi estava no fundo da gruta então quando eles viram o Saúl lá naquela situação o pessoal Davi sussurrou para ele, falou baixinho para ele olha, está na hora de você matar esse fulano aí Deus entregou esse homem para você mas Davi se aproximou de mansinho cortou a ponta do manto do Saúl mas ele pensou, não vou fazer isso não não vou fazer é o rei, ungido de Deus, eu não vou pôr a mão nele e aí se conteve, não deixou o pessoal fazer nada também e depois que o Saúl deixou a gruta Davi saiu ficou num lugar assim, meio alto e começou a gritar Senhor, meu rei Saúl voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e se prostrou disse a Saúl por que das ouvidas as palavras que dizem que Davi procura te matar fazer fazer mal você viu hoje com seus próprios olhos que o Senhor o entregou em minhas mãos na gruta renunciando a matar-te eu poupei-te a vida porque pensei, não levantarei a mão contra o meu Senhor pois ele é ungido do Senhor e meu Pai e aí então Davi mostrou o pedaço do manto que tinha cortado e aí então o que aconteceu o Saúl caiu em si e falou para ele olha, você me perdoe começou a chorar começou a chorar e daí Davi pegou, foi para o seu lado e o Saúl voltou para casa e daí não perseguiu mais o rei Davi aqui nós temos então também a atitude do rei Davi aquele Saúl queria matá-lo estava com 3 mil soldados para matar Davi Davi teve oportunidade de matar o Saúl não matou não é? a gente aprende muito com o rei Davi nesse ponto Davi ensina para nós que nós não devemos retribuir o mal com o mal o grande problema que está acontecendo no mundo hoje sabe qual é? as pessoas acham acham que com a violência resolvem violência e não resolvem você veja lá o que está acontecendo em Israel com os palestinos que eles estão fazendo em Gaza aqueles que sobrarem de toda essa tragédia que está acontecendo imagine o tamanho do ódio que eles vão ter contra Israel e isso vai estourar mais cedo ou mais tarde não é com a violência que se resolve problemas de violência tudo a gente deve lembrar como o rei Davi mais vale o perdão coração bom do que a gente usar as mãos para fazer o mal agora uma bênção para você e para sua família também nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar atrás de ti para te proteger aos teus lados para te acompanhar pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria Mãe de Jesus e Nossa Mãe de São José e de todos os santos deixa sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e esta bênção permaneça para sempre Amém um abraço bem grande e até segunda-feira se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM Desterro FM Desterro FM Desterro FM Desterro FM